Queridos colegas, neste dia do servidor público, gostaria de agradecer a todos os servidores e servidoras que diariamente se dedicam a construir um IFB melhor, cada um do seu jeito e com seu talento. Vocês são responsáveis por ajudar nossos estudantes a realizarem seus sonhos, e mais do que isso, vocês contribuem para que eles tenham um futuro melhor. Como servidora pública, tenho imenso orgulho de fazer parte deste grande time. Sei que nossa função exige, além de empenho diário, dedicação, paixão por aquilo que fazemos, e isso temos de sobra. Estendo os meus agradecimentos a todos os colaboradores e colaboradoras do IFB. Parabéns a todos e muito obrigada! 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 Obrigada!